É com imensa alegria que aqui estamos reunidos para lhe propor um convite para a Lade Especial, não é mesmo, pai? Venha participar de um momento de extrema felicidade, de oito décadas de alegria e de realizações. É isso aí, é a gravação do DVD celebrando os 80 anos do Demônios da Garoa. Quer saber mais? Clica nesse link aqui e seja muito bem-vindo!